Teste onde andas, dá-me um bom baixo. Ainda faltas para baixo. Aumento seja partida. Vamos sair. Tem pronto, tem pronto. Mais fácil. Mais rápido. Um splitzinho, manda-me a torrezinho abaixo. Teste um Land Rover, tu? Man. Quase. Aí está. Só. Vai lá tu. Vai tu, vai tu, cadá a minha cena. É para o último. O último. Aqui. Vamos subir. Óbvio. O que é a outra meia? O que é a outra meia? Já nem sabe para onde são de vida. O que é a puta de chorição. O que é a puta de chorição? Olha lá atrás, tia. Não quer se vingar, mano. Oh, meu Deus! Já, mano. Oi, bagulho! Vai começar muito mal. Ai... O que é que tem de chegar lá? Eu subi o posto acima, mano. Vai tu, vai tu. Deixa, 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 deixa. Deixa, 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 deixa. Ai, que feio. Não pede-se para deixar. Eu não sei. Está aqui, está a parar. Nossa senhora. Vai começar aqui. O que tem de afetar? Abrechou, meu. Abrechou. Eu levo a tentar estar. Não, não! Eles vão rematar para o olho. Slow. Não fazes Slow, Slow, não! Não, não, não! Que culo mano, que culo mano, que doente meu, essa merda Puta que é para Deus Vamos lá eu, vamos a viver Olha, olha Centra, centra, centra Puta que falha que está toda vez a bola Estou por baixo Centra, centra Põe para a nossa baleza mano Põe para o alto Fala do que não é doente Sai na frente Foi muito alto Não, 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 não Mata flato Foda sinto Desviar esta bola E até com efeito Ai Uau Põe Põe Vamos, vamos, vamos procurar É, tu estás até aqui hein, sou boa Sou mamão Vou lá eu Vai ver Então, está Para eu Vale, vale Veio Também Que mortera Tira pronto Não, 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 não é Parece o Ronaldo ou errado Ah, esse é melhor. Bom, qual é a gente, Prouds? Tu é meio trivão. Centra, 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 centra. Puta que pariu. Puta da bola, nem sei o decente. Não dá nada. Que sorte, isso é ele decente. Flow, não. Flow está... Busca Flow. Puta que pariu, está a minha. Ai, falhei. Ai, com isso, pericomento. Flow, wow. Ai, que defensa, mano. Olha o cabrão contra mim. Tá vendo? Olha o cabrão. Uuuuuh. Uuuuh. E acho que tudo, tudo se doam, pal. Olha a linkagem que está agora. Uuuuh, centro, centro. Tô lá, tô lá. Claro. Tá dentro. O que é que aconteceu? Só que está na volta. Ui, calma que eu estou lá. A voar. Passava mais alto. Tá perto do centro. Tá aí, centro. Vai mais atrás. Vai mais atrás. Ai. Zé. Ai, Zé. Vinha. Vai, vai pro longa minha. Ai, que marcava. Vai lá, tu. Vai, tu vai, filho. Tira de Jewishidade. Vai lá. Tira da. É a toda trína. Ah, eu Goblet. Oh Sh1t. Achá. Oh Sh1t. Bala, tu. Slope! Slope! Não! Não estou a dar nada! Tudo bem! Tudo bem! Ui! E entro! Ui! Confio no guai a pular por uma tanto valente! Sai! Sai da minha! Ai! Que esses caras querem me matar mano? Olha-me para isto! Puta que é para eu! Está lá! Centro! 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 Ah! Cheio de uma puta! Fui mesmo no escape mano! Ui! Tudo bem! Eu devia! Ah! O que é que é um homem? É a visão! Ai! Ai! Ai meu Deus! Está agora! Está agora! Ui! Foi muito alto! Icelto! Ui! Veio a poste! Centro Flo! Centro! Ai! Ui! Está centrado Flo! Está centrado mano! Na porta! Que bosta! Que bosta! Prolongamento! Prolongamento! Muito difícil! Ui! Que falhei a puta de bola mano! Está aí! Está centrado! Está centrado Flo! Não! Ui! Ui! Não! Ai! Não! Ai! Puta está aí muito alta mano! Vai! Uaaa! Quem tiver! Ah! Que cerdaste meu! Ah! 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 Ah, caramba! Ooooooh oooooh tuus todo o tio! Fiquem logo meu olha para aqui Ela aguenta no ar olha Oh oi oi meu Deus Parecia as outras li Que bem Que bem